Nessa jornada rápida e geralmente tumultuosa da vida, a procura da felicidade está como um objetivo universal. Mas, paradoxicamente, nossos próprios comportamentos e padrões de pensamento podem often hinderem o atingimento da felicidade genuínea e endurada. E você vai ganhar muito mais do que paga aqui no Brasil. O CPM, o RPM lá fora é muito maior do que aqui no Brasil. Ontem eu criei um pra mim, um canal da arte, e eu vou mostrar pra vocês passo a passo de toda a minha criação. E vocês vão ver que não é difícil, não é complexo, e todos vocês podem criar um canal e monetizar fora. Imagina, né galera, ganhando em dólar e ganhando 10 vezes, 20 vezes mais do que ganha aqui no Brasil. Seu esforço é o mesmo, mas você ganha muito mais. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui no meu computador, então, primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu queria um nome pro meu canal. Eu quero fazer um canal motivacional, tá? De motivação. Então, eu queria sugestões de nome. Eu vim aqui pro chat GPT, me dê sugestões de nomes para canal em inglês sobre motivação. Ele me deu a princípio aqui 15 nomes, e eu analisei um por um e pedi assim pra ele. Agora, traduz em português todos os nomes. Ele me traduziu, tá? Todos os nomes. E eu quis mais. Então, eu falei, mais opções em inglês. Ele me deu mais 15, e novamente, eu pedi, traduza todos pra mim. Então, assim, você pode ir pedindo até que um dos nomes agrada você, ou de repente, você pega dois nomes e junta num... Não precisa pegar necessariamente uma das sugestões do chat GPT. Você pode pegar algumas opções de palavras e montar seu próprio nome, que foi o que eu fiz, tá? Ok? O que eu fiz depois? Eu não vou ensinar vocês a modelar canal Dark. Eu vou ensinar vocês a pegar algumas ideias e fazer o seu canal Dark. Então, assim, eu tava procurando alguns canais de fora do mesmo nicho, tá? Do nicho que eu queria falar. E eu achei esse daqui, ó, Brandy 12. Achei muito bom. Vai abordar bem os temas que eu quero. E olha só, o mais interessante de tudo, ó. Vamos clicar com o botão direito e vir em traduzir para o português. E ele dá aqui, ó, 10 sinais de alerta que você deve ignorar, 8 truques psicológicos que tornam você mais inteligente, 9 coisas que você precisa parar de fazer para ser feliz. Se você colocar o mouse aqui em cima, são imagens do Pexel, do Pixie Bay, são imagens da internet sem direitos autorais. Olha aqui esse primeiro dos 10 sinais de alerta. O rapaz falando no celular, as mulheres conversando, enfim, são imagens, ó, a mulher andando com o celular. São imagens muito simples de encontrar e você vê esse daqui de baixo, ó, eles colocam algum filtro em cima, tá? Alguma máscara. Então, assim, é muito tranquilo. Então, eu tomei um pouco como base esse canal para eu criar o meu. Vamos voltar aqui para o chat GPT. Eu não vou ensinar para vocês aqui agora como configurar um canal, mas eu vou fazer um outro vídeo desse mostrando como configurar um canal lá da gringa. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu queria uma sugestão de descrição em inglês para o meu canal de motivação. Eu coloquei aqui para o chat GPT, me deu uma descrição em inglês para um canal de motivação. Ele, claro, aqui está a sugestão em inglês. Daí, welcome, nome do seu canal, enfim. Ele deu toda a descrição, eu coloquei, traduz para mim. E ele colocou assim, ó, bem-vindo ao seu canal, sua fonte suprema de motivação e inspirações diárias. Nossa missão é capacitá-lo a alcançar o seu maior potencial. Ele deu toda a descrição que eu utilizei no meu canal. Agora, o que eu fiz aqui depois? Eu queria criar o meu roteiro em inglês. Então, o que esse outro canal aqui, que é o Brainy Doze, me ajudou nessa questão? Eu vim aqui e eu quis esse tema aqui, ó. Nove coisas que você precisa parar de fazer para ser feliz. Então, eu vim aqui no chat GPT e coloquei, quero um artigo, um texto sobre o tema nove coisas que você precisa parar de fazer se quiser ser feliz. Quero uma introdução, desenvolvimento em tópicos e uma finalização. Então, se você aqui quiser colocar dez coisas, quinze coisas, vinte coisas, fica a seu critério, tá? Eu deixei nove coisas que você precisa fazer. Então, assim, ó, prontamente o chat GPT me deu, em português a princípio, uma introdução, tá? O desenvolvimento em tópicos, ó, para de se comparar com os outros, viver no passado. Ele me deu tudo isso, nove e uma finalização. Mas o que que acontece? É legal você mexer um pouco nisso e desenvolver mais, porque eu sempre digo o seguinte, ó. Não crie vídeos pequenos. Esse roteiro prontamente que ele me enviou ia ficar um vídeo de três, quatro minutos. Eu sempre sugiro, principalmente no início de um canal, fazer de oito, dez, doze minutos um vídeo. Por quê? Porque uma retenção de um canal, normalmente fica de trinta, quarenta, cinquenta por cento, é ótimo se ficar cinquenta por cento. Então, um vídeo de dez minutos, cinquenta por cento é cinco minutos de retenção. Num vídeo de dois minutos, cinquenta por cento é uma retenção de um minuto. Então, o YouTube entende que a retenção tá baixa. Então, inicialmente, eu sempre sugiro fazer vídeos maiores. Então, depois daqui que o chat EPT me deu o meu roteiro todo, eu falei assim, ó. Quero o roteiro em inglês, ainda o roteiro curto. Então, assim, ó. Ele me deu o roteiro, traduziu todos os tópicos. E o que que eu fiz depois? Eu pedi assim, ó. Quero que desenvolva os tópicos, os nove tópicos somente em mais linhas. Porque eu quero que o meu vídeo seja maior. Ó, de duas linhas, eles já fizeram, ó, cinco linhas, cinco linhas. Desenvolveu todos os tópicos do meu vídeo. Depois, eu quis aumentar um pouco minha introdução. Então, eu coloquei assim, ó. Quero uma introdução maior. E de um parágrafo, ele também escreveu três parágrafos pra mim. E eu coloquei, traduz pra mim. Até pra eu entender cem por cento da introdução que eles fizeram, né? Então, olha só. Ó, na jornada acelerada e muitas vezes tumultuada da vida. A busca pela felicidade se destaca com o objetivo universal. Enfim, ele desenvolveu todo assim. Eu achei bem bacana. Bem interessante. E eu deixei assim. E o que que eu pedi depois? Uma conclusão maior pra fechar. Então, ele me fez também uma conclusão, ó. De quatro, cinco parágrafos, ó. Muito mais. Eu falei um pouco menor. E ele me deu um pouco menor, ó. Quatro parágrafos, um deles pequenininho. E eu coloquei, escrever em inglês o texto, ó. E ele me deu a finalização, a conclusão do meu texto em inglês. O que que eu vou fazer agora? A gente precisa narrar o nosso roteiro. Então, eu vim assim, ó. No Clipchamp. Podia usar o Eleven Labs? Podia. Mas o Eleven Labs, às vezes, tem limitações. E por enquanto, o Clipchamp, ele é free. Ele é gratuito pra utilizar qualquer tipo de narração. Ele tem uma limitação de dez minutos somente, tá? Mas você pode fazer por parques. E dá tudo certo. Vem aqui em criar um novo vídeo. Gravar e criar. Com versão de texto em voz. Aí, pra gente narrar, a gente vem aqui em idioma. Daí, obviamente, em inglês. A gente vem aqui em inglês, Estados Unidos. Eu usei o Christopher. E fiz um ajuste aqui embaixo, ó. Pré-definição eu coloquei muito baixa. Pra ficar uma voz um pouco mais grave, um pouco mais grossa. E a velocidade eu também baixei um pouquinho. Pra também dar um tom mais grosso, mais grave na voz. E o que que eu fiz? No chat EPT eu copiei toda a introdução. Dei um CTRL-C. Vim aqui, dei um CTRL-V. Dois espaços. Daí eu peguei aqui, ó. Ó, todo o meu desenvolvimento. O tópico dos vídeos, tá? Os nove tópicos. Colei. Ó, você vê aqui que ele deu. Experimenta em cortar o texto para manter abaixo do limite 10 minutos. Então, o que que eu fiz? Eu cortei, né? Alguns tópicos. Fiz aqui, ó. Guardar no suporte de dados. E depois, eu fiz o restante. Voltei aqui pro mesmo esquema. Copiei só o nove que eu não tinha usado. E depois, peguei a conclusão. Peguei a conclusão, colei aqui e fiz o mesmo esquema. Depois, puxei os dois. Um do lado do outro. Vim aqui em exportar. Exportei. Depois disso, começa a nossa edição. A nossa edição, a gente fez pelo CapCut. Então, o que que acontece? Se você notar aqui, ó, tem algumas imagens, tudo do Pexel e do Pixie Bait. Mulher mexendo no celular, pessoal feliz, uma chorando. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Pessoas de mão dada, pessoas pulando corda, passos. Olha só. Bem tranquilo, pessoas chorando novamente. Então, assim, eu montei toda uma estrutura do vídeo e ficou muito sensacional. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu utilizei bastante máscara. Você nota aqui, ó, por exemplo. Eu fiz assim, ó, de colocar umas letras atrás da imagem. Olha só como é que ficou. Instead of fearing change, considerate a catalyst for personal growth, adaptation. Eu vou ensinar vocês a fazer isso num próximo vídeo, tá ok? Eu utilizei aqui, ó, algumas máscaras de edição. Eu coloquei legendas normais aqui no vídeo. Fica bem, bem profissional. Fica completamente gringo, né? Porque você vai soltar e o foco do seu público não vai ser o Brasil. Vai ser lá fora, né? Eu utilizei aqui, ó, algumas letras grandes. Enfim, algumas imagens em preto e branco. Não tem segredo. É, coloquei a narração aqui, ó. Uma trilha sonora. A trilha sonora eu vim aqui na biblioteca do YouTube. Ditei assim, ó, estado de espírito inspirador. E prontamente eu escolhi essa daqui, ó, Islanded Dreams, que é essa daqui, ó. Isso ficou como trilha sonora do meu vídeo. Então, galera, não tem muito o que se estender aqui. Eu coloquei basicamente imagens. Coloquei aqui, ó, texto, legenda automática e gerei, porém, em inglês, tá? Ele gerou todas as legendas. E algumas das legendas eu coloquei de maneira manual, que é essas legendas maiores. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu escrevi ela, vim aqui, animação, e escolhi qual efeito eu queria. Esse looping, por exemplo, é esse daqui, ó, que ele deixa a letra tremendo, né? Que faz esse efeito bem bacana de coisas passando na frente. Ficou muito, muito interessante esse vídeo e todos vocês podem fazer. Não dá pra eu passar aqui 100% como edição, senão o vídeo fica muito longo. Mas a ideia é o quê? Mostrar pra vocês que podem fazer um canal lá fora, monetizar e ganhar muito mais dinheiro. Esse canal é um teste meu, a minha ideia é postar frequentemente vídeos. E, com certeza, no decorrer dos dias eu vou mostrando pra vocês como tá o resultado desse canal. É isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe aqui com a gente. Dá essa moral, como vocês sempre fazem comigo. Por enquanto, assista esse videozinho aqui do lado, que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Um abraço. Um abraço.